Olá pessoal, fazendo hoje esse vídeo, porque eu dei uma passadinha aqui na praia em São Miguel do Costoso e achei uma planta interessante, que particularmente eu nunca tinha visto essa planta ainda achei a flor dela bem exótica, vou apresentar para vocês aqui, quem souber do nome eu achei ela parecendo ser da família daquela planta que o pessoal chama de cravo de defunto mas vejam as características da planta muito polinizada pelas abelhas africanizadas a folha dela é um pouco grossa como se fosse de uma suculenta a folha dela tem esse pó como uma cera que deixa ela cinzentinha, cresce aqui na beira da praia e tem essa coloração aqui, como vocês podem ver muito legal uma abelha polinizando veja suas sementes quando madura o aparecimento dela são essas aqui também encontrei esse pequeno cacto os cactos me perseguem, é incrível aqui também tem essa planta que o pessoal chama de flor de cera essa outra que parece ser da família das batatas então é isso aí pessoal valeu valeu